E aí galera do YouTube, eu sou o Joi do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de checklist, trazendo checklist das editoras referente ao mês de agosto de 2019. Como sempre, checklist demora, porque a gente tem que esperar todas as editoras passarem o checklist. E sempre todo mês, uma delas dá uma atrasadinha, então o checklist fica sempre pro final do mês. Mas não importa, o importante é a gente saber quais mangás vão ser lançados, ou quais mangás foram lançados durante esse mês. Então se você estiver curioso pra saber, continua aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar todos os lançamentos. Tem coisa estreando em agosto que pode ser muito boa, vamos ver. Começando com a editora New Pop, e aí a gente lembra que a distribuição da New Pop é apenas para livrarias e lojas especializadas. De mangás da New Pop esse mês saiu o volume 3 de Citrus, né, que essa capa, igual a capa do volume 2, vai se encaixar com a capa do volume 4. E outro mangá que eu tô extremamente ansioso pra ler, e eu sei que já saiu, Happiness Vol. 6. Galera, o 5, a gente teve o plot twist da história, que foi magnífico. Esses 6 eu tenho certeza absoluta que tem de tudo pra também nos impressionar. E de novels nós temos Morte, o anjo que chora entre os sonhos, né, é o terceiro volume dessa série de novels de morte, e é o último deles. Da New Pop foram esses, né, New Pop, a gente sabe que ela tá voltando aí a reorganizar o seu checklist, então os lançamentos estão indo aos poucos. Vamos pra editora JBC, né, novamente aí, um beijão aí pro Marcelo Del Greco, e também pro Hiromashima aí, adoro suas obras. Tragam mais spin-offs de fairy tale aí pra gente, que a gente curte. Nesse mês nós temos o volume 2 de Roku Tonokei, né, ATIA! Vamos ver o que que vai acontecer, só não entendi por que a capa do volume 2 tem um personagem que na história já tá morto, né, o que importa não são as capas, são, em sim, o conteúdo da história. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Akira, né, ai, saudades, Cassius, porque pra quem não sabe, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Akira, é uma frase do Cassius, e que, tipo, me marcou, e aí eu uso de meme aqui no canal. Então pra quem não entende, nunca entendeu quando eu falo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Akira, é por conta disso. E depois de muito tempo, a gente tem o volume 4 saindo. Tem também o volume 15 do Kanzenban, com esse yoga com a cara amarela na capa, e os volumes 21 e 22 de My Hero Academia, que também tá em uma parte muito boa. A única coisa que eu não gosto é que o autor de My Hero agora ele tá indo só pro digital nas capas, e eu não gosto de desenho digital, eu gosto de desenho manuel. Da JBC foram esses, agora a gente tem a Panini, né, a Panini faz a distribuição diferente, ela tem a distribuição ainda pra bancas, mas também pras livrarias e lojas especializadas, assim como as outras editoras. E eu já começo aqui o vídeo fazendo uma correção, que foi a própria Panini que pediu pra eu falar, né. Eu disse lá no vídeo do checklist passado, que o Dragon Ball Kanzenban está com a periodicidade mensal. Só que, na verdade, a periodicidade continua bimestral. Eu não entendi, porque o Levi Trindade falou lá na palestra da Panini no Anime Friends, que o mangá ia ser mensal, eles iam fazer um teste com o mangá mensal. Mas, se a própria editora está falando que é bimestral, então a gente não teima. Então, pra curiosidade aí de vocês, o Dragon Ball Kanzenban tem a periodicidade bimestral e não mensal, como foi falado. Então, está corrigido aqui. Esse mês da Panini nós temos a estreia do Bakemonogatari, volume 1, que foi um dos anúncios lá do Anime Friends. É um mangá do O Great. Eu sei que ele tem um monte de séries aí também, de monogatari. Vamos ver, se essa fizer um sucesso, quem sabe seja uma chance das outras virem em seguida. Também tem a estreia de Caçando Dragões, né, Kyutei Dragons. Esse eu estou um pouco ansioso pra ler, porque tem dragões. E dragões é um bicho que eu gosto muito, né, dragão é um bicho que eu gosto muito. E tem cozinha. Eles cozinham dragões. Então, será que é um Toriko, um Shokugeki no Soma de dragões? Mas vamos ver, e lógico que é volume 1, vai ter review aqui no canal também. Outra estreia é He Zero, Uma Semana na Mansão, volume 1. Essa é a continuação lá do mangá de He Zero, que a gente já teve publicado aqui no Brasil a primeira parte. Lembrando que a gente tem também as novels de He Zero. Então, o mangá, ele se baseia no que foi se passado ali na novel. Vamos ver se essa parte vai me chamar a atenção, porque a primeira parte eu não gostei tanto. Dessa vez também nós temos Origin, volume 2, com essa capa muito foda. O Boichi sempre mostrando toda a sua capacidade. O meu amorzinho aí, Pokémon Rubi and Safari, volume 3, que eu também quero muito, 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 muito ler. Se bem que esse volume, ele vai ser mais focado no Rubi, né? O anterior a gente teve mais foco na Safari, mas ainda assim, ele é um personagem chato pra caramba, mas dá pra gente relevar. Também tem o volume 3 de Furifura, Amores e Desenganos. Mais um shoujo aí, né, que voltou pra quem achava que a Panini não ia mais publicar mangás desse gênero. Olha, confesso que o volume 2 até me impressionou um pouco, mas conhecendo o shoujo como eu acho que conheço, pode ser que daqui pra frente o mangá não me atraia mais. E vocês vão saber aí só acompanhando compras, checklists, que é onde eu faço os meus desabafos aí dos mangás. Também tem o volume 3 de Crimes Perfeitos, né? Que deu o polêmico aí com a gráfica de São Francisco que tá fudendo aí todos os mangás. Galera, vai ter vídeo do Joey falando isso aí também, que vocês vão ser representados aqui. Eu vou falar a minha opinião sobre essa gráfica do caralho, essa São Francisco biscateira que tá estragando os nossos mangás. Não sei como a Panini, editora multinacional, não vê uma coisa dessas, uma gráfica que faz uma encadernação porca nos mangás. Mas vamos deixar pra falar sobre isso no vídeo específico. Também tem Tânia de Evil, volume 3. Na verdade, nem o 2 eu ainda li, porque eu sei que não é um mangá que eu não vou gostar muito. Então a gente pula. E aí a gente vai pro Sem Saída, volume 3. Esse eu já tô gostando um pouco. A única coisa mesmo que me incomoda é o E.T. desnecessário. E não pelo fato só dele estar ali. É porque eu acho que pro estilo de história, não combina. Também vai sair o volume 4 de O Takoi, né? O amor é difícil para otakus. Será que o meu volume 4 vai vir com brinde? Ou vai ser igual lá na Anime Friends, que o meu veio sem brinde, o volume 3. E eu mandei mensagem pra Panini e não fui respondido ainda. Se eles iriam me entregar o postal que veio no volume 3, né? Vamos continuar aguardando aí essa saga. Também tem o volume 4 de Food Wars. O ruim da Panini bagunçar o checklist, né? Igual, desse mês, eles que foram os que mandaram por último o checklist. É que você fica confuso. Porque igual, eu tenho só até o volume 2 do Food Wars. O dia que eu fui fazer as compras esse mês, em agosto, nem o 3 tinha. Então eu fico confuso. O 3 é do checklist e foi depois do dia 10, né? Porque como eu sempre falo, o checklist da Panini é do dia 10 de um mês ao dia 10 do outro. Aí, fico confuso. Mas tá aí pro checklist de agosto o volume 4. Também vai sair o volume 5 de Bungô Stray Dogs. Esse aí nem o volume 3 eu li ainda. E eu errei no vídeo de compras. Falei que era o 4, era o 3, né? E tá tudo lá. Minha pilha tá enorme, galera. Eu tô pedindo socorro, porque eu tenho muita coisa pra ler. Um mangá que eu tô muito ansioso pra ler, que é o seu final, né? O Bestiários, volume 7, depois de anos aí. Porque o Kakizaki, ele é tipo um Miura. Ele demora muito pra desenhar. Mas em compensação, ele capricha demais nos seus capítulos. E eu espero que o Bestiários tenha um bom final. Assim como eu achei bom o final de Green Blood, que é uma outra obra dele. Esse mês também tem o volume 7 de, né? E também tem o volume 7 de Dragon Ball Super. Isso aqui, sim, eu falo com muita felicidade no coração, porque eu estou gostando muito. E essa capa aí com todos os deuses da destruição também está linda do coração. Provisão de Neverland 7 também nem se fala com essa capa. Ai, com as criancinhas, tudo bonitinho. E todos os meus novos Daigouros, velhinho. Eu podia colocar o Daigoro aí também, né? Na capa, ia ficar perfeito. E por falar em Daigoro, galera, a gente tem Lobo Solitário, volume 16. Mas essa capa aqui que tá aparecendo aí pra vocês não me anima, porque o Daigoro tá feio. Não é Frank Miller, mas ainda assim tá feio. Então, no vídeo de compras, a gente vai ver a outra capa que foi desenhada pelo Gozeki Kojima e a gente vê se o desenho tá melhor. Também vai sair o volume 9 de I Am A Hero, que eu sempre gosto de repetir que eu não sei o que as pessoas falam que esse mangá é chato. Pelo menos, até os 8 volumes que eu li até o momento, eu tô curtindo muito o mangá. Ele tá indo pra umas pegadas, assim, bem diferentes. Realmente, ele é um pouco random, mas pro meu gosto de leitura, pro tipo de leitura que eu gosto, ele tá me satisfazendo. Mas, ainda a gente tem um longo caminho pela frente, né? Vamos ver se até lá eu vou manter essa opinião. Também vai sair Ninja Slayer, volume 12. Esse é o mangá que junto com o Toriko lá e o Try Age X está quadrimestral, mas aí só falta mais dois volumes pra terminar. Até o ano que vem aí, quem ainda está colecionando Ninja Slayer, que eu acho que são pouquíssimas pessoas, vai ter a chance de completar a sua coleção. Também vai sair o volume 15 de Seraph of the Lixo, mas aí a gente sabe que a gente pula. A gente, ó, pula. Mangá que eu não gosto. Aí o próximo também, Pandora Hurts, volume 21. O que a gente faz? Pula. Slam Dunk, volume 18. A gente não pula, porque esse sim é foda, galera. Agora a gente vai ver lá o campeonato e vai ver de tudo que o time do Show Roku é capaz. Eu quero muito ver o Sakuragi brilhando, porque vocês sabem que nessa última saga e nesses últimos jogos, a gente vai ver toda a evolução daquele bichinho que ficou treinando lá, todo o último volume. Esse mês também saiu o volume 19 de Noragami, infelizmente para os fãs de Noragami assim como eu. O volume 20 é o último lançado lá no Japão, ainda está em andamento, mas está em hiato. A autora de Noragami, ela vive ficando doente, então vamos ter que ser pacientes a partir do próximo volume. Voltando de um hiato, por falar em autora doente, né? Big Green Man, volume 26. Big Green Man é um caso, assim, muito específico, porque a autora tem uma doença na mão, então ela não consegue ficar longas horas desenhando, ela foi até mudada para uma revista trimestral. Então vocês imaginam, né? Juntar vários capítulos para fazer um volume, o quanto tempo vai demorar. Eu só espero que ela esteja arrumando já a história para o final, para a gente também não ter mais um mangá infinito aí nas nossas vidas e que nem ela sabe se ela vai conseguir terminar devido à doença que ela tem. Temos também Batman, volume 31. Tá saindo aí esse mês, ó, essa capa aí do Batman, que a verdadeira identidade dele é Guts, tá? Guts. Então, percebe. E para eu finalizar aí, no sotaque carioca, Toríaco, volume 34. Walter, cadê você aí? Tá sumindo. Vai pedir para eu te dar o Toríaco de novo aí? Eu transferi o dinheirinho aí para eu comprar o Toríaco para você? Entre em contato lá, Walter. Volta lá para o grupo, mano. Tá sumindo aí? Vamos falar de Toríaco e Nisekoi que acabou. E que eu tenho que fazer um vídeo do spoiler de Nisekoi que eu esqueci. Obrigado por ter lembrado. Bom, pessoal, então, esse foi o checklist das editoras referente ao mês de agosto de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se ainda não clicou no sininho de notificações, clica duas vezes para deixar lá o barulhinho. Porque aí, assim, sempre que sair vídeo, você vai receber a notificação. A menos que o YouTube queira te trollar, como acontece na grande maioria das vezes. Mas, para prevenir, deixa aí o sininho clicado duas vezes. Segue também o Mangatube lá no Instagram, porque a gente pretende fazer lives e sorteios exclusivos do Instagram. Então, tá aparecendo aí na tela. Vai lá, segue a gente. E a gente também tá com um grupo no Facebook. Eu vou deixar o link do grupo do Facebook aí na descrição. E lá você vai poder interagir com outras pessoas que também são fãs do canal. E não só isso, né? Acompanhar notícias de tudo que envolve animes e mangás. Bora lá participar do grupo. E, lógico, deixa aí nos comentários quais são os mangás que você vai pegar ou já pegou desse checklist. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo daqui. E nos vemos na próxima. É isso aí, todo mundo. E tchau!